A empresa Microsom está presente em Manaus há cinco anos, contamos com três fonoaudiólogos na disposição do nosso paciente. O principal diferencial da empresa é o atendimento continuado a esse paciente. Então, através dos retornos, o paciente é realmente atendido de acordo com a sua necessidade. Realizamos todos os exames necessários e os ajustes para esse aparelho para que o paciente realmente se sinta bem adaptado com a sua prótese auditiva. A Microsom hoje está com dois lançamentos de alta tecnologia e uma delas é o Tinnitus, o aparelho pronto para zumbido. A alta tecnologia é o menor aparelho imperceptível para o paciente, maior conforto, com menos ruído e o paciente usa diariamente esse aparelho sem nenhuma pessoa ter a percepção de que está usando um aparelho auditivo. Essa tecnologia é algo super inovador, que só tem nos nossos aparelhos auditivos. É algo assim que realmente faz a diferença na vida do paciente, no dia a dia. Microsom, soluções auditivas para o seu bem-estar. Microsom.